E ainda falando de política, no dia das crianças, o Jornal Minas conversou com uma turma bem politizada. Mesmo ainda sem poder exercer o poder de voto, os pequenos provam que política também é assunto para criança. No Brasil, a população pode votar a partir dos 16 anos, mas as nossas escolhas afetam a vida de todos nós, inclusive dessa galerinha que tem entre 10 e 11 anos. E eles acham que é importante falar de política e não importa a idade. As crianças do quinto ano do ensino fundamental participaram de atividades ligadas às eleições na escola. Por isso, eles estão afiados. Para mim, política é a forma de governo e hoje em dia temos a forma de governo em que nós podemos escolher o nosso candidato e o nosso candidato, ele promete coisas para o nosso país, mas nem sempre cumpre essas coisas. Política é quando o povo que elege o candidato faz o candidato. O povo tem uma certa confiança no candidato. Mas se o candidato prometer, prometer, prometer e não fazer, eles perdem essa certa confiança do candidato. Eles estão atentos e preocupados com as discussões políticas, que acabam até em brigas familiares. Eu acho que política é uma coisa que todos nós precisamos compreender e não é por uma briga que a pessoa que você gosta vai ser eleita. Política é uma coisa muito pessoal, tipo, se eu vou votar no candidato tal, eu não vou obrigar o outro a votar no mesmo candidato que eu. Todo mundo tem que respeitar aos outros, porque ninguém tem a mesma opinião de nada. Por isso que tem as eleições para saber quem vai ser o melhor para governar nosso país. E ninguém foge ao debate imaginando que no futuro eles podem ser candidatos e contribuir de maneira direta nos rumos do país. Para mim, o Brasil vai precisar de mais segurança, mais boa saúde, públicos, para pessoas que não têm muito dinheiro. A educação é meio que a base de tudo. Para você ter um bom médico, você precisa ter uma boa educação. Para você ser um bom policial, não sei, você precisa de uma boa educação. E também deviam ter mais escolas públicas para atender as pessoas que não têm condições de pagar uma escola particular.